Você está ouvindo o podcast em modo turco do programa Encontro com a Justiça. A apresentação, Dr. Ciro Darlan. Apoio cultural, Vider Invest e Empreendimentos. Encontro com a Justiça. 11 anos comunicando. Bem-vindos, companheiros e companheiras, ao Encontro com a Justiça no seu modo turco. Comemorando, este ano, 11 anos do programa Encontro com a Justiça. E comemorando em grande estilo com este poeta fantástico, Caio Ferraz, que hoje vai nos falar sobre a eleição no Brasil. Nós estamos no ano eleitoral, Caio, e eu fiz uma pergunta no outro período. Se você vota em trânsito, você vota ainda no Brasil? Eu passei por um processo que eu sou considerado o primeiro brasileiro exilado político pós-democracia. Eu estou nos anais da história, tristemente, mas é a realidade. Eu tive que sair do Brasil corrido, fugido, porque senão seria assassinado, como aconteceu com a nossa companheira Marielle Franco. Quase aconteceu comigo a mesma cena. Eu tive que sair do Brasil de uma hora para outra e fui abraçado pela sociedade americana, americana, pela sociedade civil americana, pela agência internacional, pelo MIT, Universidade de Tecnologia de Massachusetts. E muitas pessoas me apoiaram. E tem uma comunidade muito grande brasileira no Brasil. Nós fiquei uns seis, sete anos sofrendo, porque eu era o grande influenciador social da época, no Brasil, em 93, 94, foi quando nós nos aproximamos, nós nos encantamos um com o outro. E nós ficamos muito amigos, eu tenho uma gratidão imensa por você, porque falo você nem doutor, nem senhor, porque eu me considero como amigo. Amigos somos amigos. E somos amigos e eu acho fantástico, porque primeiro que a justiça era tão distante da minha realidade, entendeu? A justiça que chegava na minha casa era a polícia entrando na porta, arrombando a porta. E aquilo me dava uma dor, me dava uma tristeza, me dava uma, sabe, porque eu gostava de poesia, eu gostava de diretor, ou seja, eu não mereço isso, minha família não merece isso. E quando eu estive no tribunal algumas vezes, o senhor sempre resolveu, sempre nos ajudou, sempre nos acalentou, sempre nos aconselhou para buscar a justiça de forma harmônica, não de forma disruptiva, não de forma de combate, não de forma amargurada, de ódio. E o amor nos aproximou, e essa literatura nos ajudou. Eu fiquei uns sete anos, oito anos nos Estados Unidos, me debatendo se valia a pena ajudar a sociedade brasileira novamente, se valia a pena eu pensar sobre o Brasil novamente. Porque eu vivia um processo de luto emocional, que doía muito, eu não era o irmão do Enfio, eu não era o Betinho, eu tive que viver um exílio num país que estava em democracia. Então eu perdi os dois primeiros governos do Lula, perdi o primeiro governo da Dilma, eu só participei do governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu não via a sociedade brasileira florescer novamente para a democracia. Os negros chegavam à universidade, os jovens terem mais acesso à cultura, à participação econômica, eu não tive esse privilégio. Eu tive o prazer de conviver um pouco com o Darcy Ribeiro, foi meu professor, um grande Darcy Ribeiro, com o Paulo Freire. Eu tive a felicidade de acompanhar o governo do Brizola, entendeu? De ver, trabalhei, eu trabalhei no CIEP, muitas pessoas não sabem disso. Eu fui animador cultural no CIEP, eu tive a felicidade de ter trabalhado no CIEP de Vigário Geral. Então quando eu vivi esse luto nos Estados Unidos, eu falei assim, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que voltar a escrever poesia, tenho que fazer literatura, eu tenho que voltar a ser o socialista que eu sempre fui. Uma sociedade capitalista, eu tenho que voltar a retribuir isso, porque Deus me deu, essa liberdade emocional, essa conjunção de luz que Ele me deu. Foi a forma que Deus me abençoou, entendeu? Ele me fez pobre numa favela, mas me fez rico fora dela, porque eu tinha essa iluminação espiritual. E aí comecei a falar assim, cara, como é que eu posso fazer para influenciar nisso? Como é que eu posso fazer? E eu percebi muito lá atrás que tem um vácuo que é voltar a gente para o fascismo. Eu sabia disso, eu tinha essa percepção, não sei porquê, mas eu tinha. Eu disse, cara, a internet é uma terra de ninguém. Todo mundo se debate, todo mundo, o cara faz a dancinha, vira popular. O cara joga uma bola na rede, vira coisa. A mulher faz isso e faz aquilo, a outra mostra a bunda e ganha milhões de likes. E eu que escrevo poesia, ninguém me aplaude. Uau! Tem algo estranho nessa história. Eu que falo de amor, ninguém me quer. Que negócio é esse? Tem algo estranho nesse paraíso. E é um paraíso complicado, porque é um paraíso bonito. Todo mundo se vende como se fosse todo mundo maravilhoso. E muita gente é falsa, porque muita gente fala de um lugar que não existe. No lugar da felicidade eterna, no lugar da felicidade plena, da justiça plena. Não existe isso. Em lugar nenhum no mundo, nem no tal do céu que a gente não conhece. Nem naquele tal do céu que a gente não conhece. Que está distante da gente. E aí eu comecei a perceber, cara, essa terra é louca. Aí eu comecei a ver que a democracia brasileira começou a diminuir, a se debater. Eu comecei a perceber, porque eu conheci o Bolsonaro. Eu tive o desprazer de debater com ele. Eu sei como ele é arrogante, como ele é inoperante, como ele é um charlatão. Eu sei, conheço a história dele. E eu não falei. E quando eu comecei a debater, eu falei, cara, eu tenho que contribuir com a sociedade brasileira. O tal do voto e votar em trânsito, eu não consigo votar em trânsito. Para vereador, mas eu consigo votar para presidente. É o único voto que eu faço nos Estados Unidos. Eu posso votar como cidadão brasileiro. Mesmo tendo cidadania americana também. E você vota lá também? Voto lá também. Voto no americano e na brasileira, para presidente. Lá eu posso votar para governador, para vereador. Lá a democracia é muito mais operante em termos de governador. Você tem acesso ao governador, tem acesso ao vereador. É muito mais fácil você lidar com a sociedade da democracia americana. Aqui você não tem acesso nem ao juiz, que quer receber um assessor, do assessor, do assessor, da secretária, do assessor. Nem o juiz pode ter advogado. Porque as cidades lá são pequenas. A cidade que eu moro, chamada Medford, do lado de Boston, é uma cidade pequena, de 30 mil habitantes. Ela é um município próprio, ela tem a sua prefeitura própria, a sua verência própria, a sua polícia própria, o seu bombeiro próprio. Então é muito próximo, é a cidade próxima. Comparando, a Glória é uma cidade, Flamengo é outra cidade, Largo do Machado é outra cidade. Todas iguais. Todas iguais. Todas iguais. A mesma lógica. A mesma urbanização. A mesma urbanização. Você não se perde, é só decorar o... Mesmo, basicamente o mesmo nome. Onde é que está uma igreja, onde é que está a Câmara, onde é que você sabe tudo. Tem a ver com isso. Então você tem a participação medica, ela é mais próxima. A polícia é mais atuante em termos de comunidade, de proteção de comunidade. Apesar do racismo, apesar dessa desigualdade, mas a polícia é muito mais próxima. Então o policial você conhece, ela mora do teu lado. Entendeu? Tem as injustiças? Tem. Tem a concentração de renda? Tem. Tem as desigualdades? Tem enormes. Tem muita coisa errada nos Estados Unidos, pra caramba. Quem bate muita palma nos Estados Unidos, não percebe que é uma sociedade estranha pra eles mesmo. Tem um texto chamado Sonar Serema, que é americanos ao contrário, escrito por um antropólogo americano, que ele mesmo se assusta quando ele volta pros Estados Unidos depois de 40 anos, e ele olha pra sociedade americana, o americano pede batata frita, hambúrguer e Coca-Cola Diet. Uau, tá errado isso. Como é que eu vou pedir batata frita, hambúrguer e pedir Coca-Cola Diet? Como é que eu tenho um carro de 60 mil dólares, deixo o carro na rua e encho a garagem cheio de bagulho, cheio de entulho, cheio de coisa que eu não uso. Então a sociedade americana, ela mesmo é muito distante, é uma sociedade muito rica. Ele tá falando que a economia, a primeira economia do mundo, é um poder aquisitivo muito grande, só que ela se autos flagela, né, em termos de sociedade. O voto tem a ver com essa coisa, a percepção do mundo. Então o que eu faço? Eu escrevo muito sobre o Brasil e quase nada sobre a América do Norte, eu escrevo sobre a América do Sul, que é onde eu pertenço, onde meu coração bate mais forte. Pois é, então eu queria te perguntar assim, qual foi a percepção que você teve depois de tantos anos na América? Eu sei que você volta de vez em quando e voltar ao Brasil. O que você viu de diferente no Brasil que você tá vendo agora com relação a quando você foi exilado? Eu vi muito mais Caio, muito mais poetas, muito mais ativistas sociais, muito mais René Silva, muito mais Gessé Andarilho, muito mais Raul Santiago do Complexo do Alemão, eu vi muito mais Celso Ataíde, eu vi muito mais Júnior Perim, eu vi muito mais Júnior do Afro Reggae, eu vi muito mais essas pessoas que eu ajudei, colaborei, abrindo, escancarando a porta da justiça, da economia. Nós fizemos uma coisa que em Vigário Geral aconteceu e é verdade, Pelé parou a guerra por um dia. Nós paramos uma guerra por 10 anos. É um corte histórico que ninguém reconhece no Brasil. E cada um na sua área, né? O Júnior do Afro Reggae com essa oportunidade que ele dá para os egressos, para entrar na cinematografia, no teatro. O Júnior Perim com aquele teatro dele em que ele acolhe a população, das comunidades, até mesmo esse teatro de lona lá do Júnior Perim, eu fui sócio dele na abertura, né? Quando nós abrimos e a ideia era justamente trazer aqueles artistas de rua, aqueles meninos que faziam malabarismo espetacular nas ruas e trazer para o circo Crescer e Viver, no Júnior Perim, para profissionalizar esses meninos. E alguns conseguiram subir na vida. Tem alguns meninos lá do Crescer e Viver que estão até no Circo de Soler. Então, essa transformação desses ativistas é que a gente precisa aumentar essa sensibilidade social de pessoas como essas que você mencionou aí. Eu costumo dizer que aqui no Rio de Janeiro, quando fui juiz da Infância das Mães, tu tinha alguns anjos da guarda aqui. Tinha a Maria Cristina Sá, que era uma mulher fantástica, maravilhosa. Tinha a Ivone Bezerra de Mello. Tinha, não tem. Tem. Foi um trabalho fantástico. Não, mas eu estou falando daquela época que era mais ativa. Mas ela é. Mas ela, o trabalho da... Fantástico. Tinha a Gisela Amaral. Gisela Amaral Amaral. Quer dizer, duas socialites que podiam, três socialites que podiam estar vivendo lá o seu luxo, mas se dedicavam à pobreza. Pessoas fantásticas. E a Lucinha Araújo, que também fez uma diferença quando veio aquele problema da AIS, a Lucinha Araújo fez um trabalho melhor do que muita gente da saúde, porque ela pegava aquelas crianças portadoras de HIV e levava para casa dela, acolhia e ressuscitou muita criança. Eu acho que é interessante essa sua fala, doutor, porque como juiz o senhor tem um lugar de privilégio, um lugar da justiça de condenar ou não condenar alguém, ou de pôr em liberdade ou botar no cárcere. Tem uma coisa importante quando a gente fala de voto. O primeiro voto que a pessoa tem que ter é o voto de confiança, não é de desconfiança. Então, ao fato do doutor acreditar na minha pessoa, no Júlio Perim, no Júlio do Afrorregno, no Celso Ataíde, no René Silva, você deu um voto de confiança, a minha possibilidade de fazer parte dessa democracia. Caso contrário, quando o Brizola cria um CIEP de tempo integral, ele dá um voto de dignidade ao povo brasileiro, ao povo oprimido. Aquele que estava excluído. Sem educação, não há ressurreição. Nós estávamos mortos, enterrados em nossa própria terra. Diz o Sérgio Barco de Holanda isso. Tômos todos enterrados em nossa própria terra. Desterrados em nossa própria terra. Nós não temos terra. Nós não pertencemos a essa terra. É uma sociedade injusta, segregadora, racista, machista. Entendeu? Católica, apostólica, romana. Que discrimina os urbanistas, que discrimina um monte de gente que não fala só a língua, não vê no seu olhar de Deus. Calma, espera, deixa eu existir, deixa eu fazer minha poesia, deixa eu pertencer. Então, quando a gente tem um equívoco muito drástico, dramático, é que achar que o voto vai resolver o nosso caso. Não. O voto não é o voto de botar na urna. É lógico que a gente tem que eleger o ativismo social que vai fazer a gente pertencer. E isso lá nos Estados Unidos tem mais, né? Tem muito mais. Porque tem muitos voluntariados, muita gente que é estimulada a ajudar as pessoas necessitadas. E aqui nós já tivemos uma fase de um ativismo muito grande, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado, quando as organizações sociais estavam nas ruas pedindo democracia, que a gente estava saindo de um período de ditadura, de opressão, de aprisionamento, de trevas. Então, as pessoas eram mais ativistas. Eu sinto falta desse tema. Eu sinto falta de pessoas como você, como esses que você mencionou aí, o MV Bill. As pessoas que fizeram a diferença. Mas, não sei se depois se acomodaram ou cansaram. E essa resistência tem que ser permanente. A gente passa, paga um preço caro por isso. Mas, a gente não pode deixar de lutar por aqueles que precisam que nós emprestemos a nossa voz para eles. E até possamos dar a voz para eles mesmo. Que isso é que é mais importante. Que a gente não pode falar do lugar do outro. É o outro que tem que falar do lugar de oprimido. Mas, isso nós vamos ver no próximo bloco, porque estamos aqui divagando, filosofando, poetando sobre a necessidade de respeito ao próximo, de respeito, de dignidade à pessoa humana, o nosso querido poeta Caio Ferraz. No próximo bloco, nós vamos falar mais disso. Vamos falar da Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Até lá. Você está ouvindo o podcast em modo turco do programa Encontro com a Justiça. A apresentação, Dr. Ciro Darlan. Apoio cultural, Vider Invest e Empreendimentos. Encontro com a Justiça. 11 anos comunicando. Se apronte para votar. E-Título. Tudo está no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.